Olá! Vamos falar espanhol? Oi, eu sou a Juliana Maester. Sou relações públicas, cantora e professora de espanhol. Eu estudei espanhol quando era adolescente e me apaixonei pela língua. Já fiz algumas viagens para alguns países espanohablantes, já trabalhei com a língua também e hoje me dedico a dar aulas. Individual, em grupo, na sua casa ou te recebo aqui na minha. E essa página é para divulgar esse trabalho. Aqui eu quero deixar várias dicas, várias curiosidades sobre a língua e te inspirar a estudar espanhol. Pode ser comigo ou pode ser por aí na vida. Então vem, chama todo mundo e vamos falar espanhol. Hasta luego!